Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou em Rio Rufino aqui. Olha só, e aqui é uma cozinha de chão. Olha só, gente. É um bar e cozinha de chão, né? É. O José. Tudo bem, José? Está forte? Tudo bem, tudo certo? Prazer. Verem e revelo de novo, né? Está bem, está forte. Esse é o Márcio aí, um colega meu aí. O Márcio é da onde? Daqui de Rio Rufino. Ah, do Rufino, muito bem. Na verdade, esse terreno era do pai dele. Entendeu? Nós negociamos com o pai dele. Esse aí era o antigo proprietário aqui. Essa aí é a dona Patroa. Tudo bem com a senhora aí? É a dona Encrens. É ela que manda? É ela que manda no barraco aí. Ela que manda no barraco. Desde quando. Então, estamos aí, tomando um mate aí, conversando com meus amigos aí. Muito doente. Esperando a galera aí. Pois é, o senhor abriu aqui, né? Deixou... É, um bar. Abriu um bar. Um bar, um bar assim, pessoal. No sítio. No sítio. É, com cozinha. Com chão batido. Muito legal. Olha só, gente. Entendeu? Muito legal. Ali fora tem as mesinhas. Que eu dei aqui umas mesinhas. Tá. Ah, aqui. Olha só, pessoal. Ó, já tem umas galinhas ali, ó. Muito bom. É, tudo. O que é que deu na perna, man? Aqui foi uma moto aí que me deu aí. Fui dar uma... O cavalo aí é muito bravo aí. Me queimou até. Ela tá de moto aí. Fui dar uma giriqueada aí. E ela me jogou de cima. E deu uma viaqueada aí. Pinchou de lado. E eu trago aquele na descarga ali. Me desculpa. Ô, engraçado, né? Todo mundo já queimou a perna na moto, né? O pessoal que tá assistindo aí, comente. Quem não... Só quem nunca andou de moto. Quem nunca andou de moto. É. Mas o senhor já é veterano de moto. Porque eu queimei a perna. Eu era inexperiente na moto. Cara, eu andei por aí tudo aí. Por esse Santa Catarina, Paraná, lugar por tudo aí. Nunca... Assim, uma vez eu dei uma encostadinha. Mas que nem essa dessa semana. Final de semana aí foi dele. Vai ficar o couro no caderno desse cara. Nossa. É assim, é. Aí, mas sorte que... Tamo aí. Vamos ver o que que dá aí pra semana. Aí tem que trabalhar. Não dá de encostar. Pois é, mas eu vi que o senhor tá com dificuldade, né? Tá mancando, né? Não, mas é que conforme você vai movimentar, se tu tiver com a perna parada, ela quer secar. Porque ela ainda tá viva. A carne ali tá... A deficiência curativa ali tá... Isso aqui tá com carne viva. Mas... Vamos com fé em Deus e... Nossa. Vamos seguindo aí, né? Nossa. Qual é que é a ideia do bar, José? A ideia do bar é que é só nós receber os amigos, né? Aí futuramente, né? Aí o turista, mais na frente, fazer um enxantar, assim, por... Por fazer uma enxanta, né? Pra vender pro pessoal aí. E o pessoal vim aqui tomar aquela gelada. E contar umas mentiras. Contar umas mentiras aqui. É um lugar afastado, um lugarzinho, um recanto, né? Um lugarzinho. Tanto que o boteco se chama recanto do tropeiro. Recanto do tropeiro. Então... Aí, ó. Trempé velho aí. Gente, essa aqui é daquelas mesmo, né? Olha só, gente. Uma trem... Deixa eu só tirar essa daqui. Mas o senhor fez uma trempe, assim... Pra pro resto da vida, né? É. Eu acredito. Aí é pra ficar pro resto da vida. Aí... Ainda pode fazer o shark? Hã? E ainda faz o shark lá. Ah, joga ali em cima. Entendeu? Meta ali o sharkão velho aí. Tá ali de pendurado. Lá em casa. Dentro de cama. Aí eu meto aqui, meto ali fumaça. Eu defumo o shark aí depois. Deixa o bicho enxugar aí. Aí fica defumado. Aham. Pois é, José. O senhor podia ir pra cidade, né? O senhor podia viver na cidade, né? É. Eu podia. Eu vivo na cidade. Mas eu vivo trabalhando fora, né? Então... Como assim? Eu vivo trabalhando na cidade, né? Eu... Não, mas o senhor podia viver numa cidade, né? Sim, mas eu... Aqui não tem preço pra mim. A tranquilidade, o sossego que tenho aqui no meu recanto aqui. Não tem... Não tem apartamento que... Balneário Camboriú que me compre o meu sossego, a minha paz. Então... Não tem. Eu não troco aqui por nada. Aqui é meu... É o meu... Minha área de escape, que nem diz o outro. Minha área de sossego aí. Recebeu os amigos, vem aqui, tomou uma cervejinha aí. Quando temos caso, fizemos uma boia aí no rancho velho aí. E assim vai. E vamos vivendo assim. Rico, mas não vamos ficar mesmo. É. A riqueza é a ilusão, né? É. Porque todo mundo pode ser rico, né? De dinheiro, mas ser um pobre de... Pobre de humildade, pobre de... Entendeu? A riqueza pra mim hoje é você ter amigo, ter saúde e fazer aquilo que tu gosta. Entendeu? Isso pra mim é ser rico. Ter bastante amizade, amizade boas, né? E ter pessoas que venham te visitar. Esses que vêm me visitar porque são meus amigos, né? Sair de lá da cidade pra vir aqui. Então, isso aí é a maior riqueza que tem hoje. Hoje é a simplicidade pra mim, a humildade e os amigos que a gente tem, a família da gente. Isso é ser rico. Pra mim, a riqueza é isso. Entendeu? Eu tô aqui assim, quietinho. Não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. E vivo a minha vidinha aí. Verdade. Entendeu? Não adianta você ter um mundo de dinheiro e não ter paz, não ter sossego, não poder nem ir num boteco. Chego lá num boteco, eu não posso ir lá porque eu sou rico e lá é capaz dos caras me assaltar. Eu vou me assaltar o quê? Vamos levar o quê? Vamos levar a minha mulher? Meus cachorros, minhas galinhas. Ah, não adianta, né? Então, pra mim, isso aqui é a minha riqueza. É, concordo com o senhor. Porque a paz, né? A paz. A paz é tudo. Eu vivo em cidade. Eu já sou. Eu vivo em cidade. O senhor vive em obras, né? Obras, mas é em grandes cidades, né? Por exemplo, Florianópolis, Brumenau, Joinville. Grande cidade, né? Eu já trabalhei por aí. Mas, meu pensamento é vir pra casa e ficar sossegadinho. Porque lá é trânsito, é gente. Se você meter uma máquina na beira da estrada, já tem 300 te incomodando, ligando. Aqui vai quebrar meu muro. Aqui vai quebrar isso. Aqui vai ficar sem internet. Aqui não tem aquilo. Hoje não tá. Hoje não tá na querença aí. Ah, é, né? Eu zergando umas pra nós. Não, mas aquele cachorro é ensinado mesmo. Eu tô ensinando o outro aí. Quando é que ela está pra nós lá? Ah? Aquela de volta. Do cachorro? É. Ah, o meu cachorro é o biscoito. O cachorro fica da minha filha, na verdade. Eu ensinei ele a caçar, né? Ensinei ele a caçar aqui. Mas eu, eu muito gordo, eu não consigo mais caçar. Então, eu ensinei ele, eu desenhava o bicho. Entendeu? Desenhava o bicho e só mostrava pra ele. Biscoito. Daí. Vai buscar? Vai buscar. Ah! Meitia, duas horas, o biscoito já aparecia com o bicho. Aí, um dia, vim aqui, desenhei aqui um tatu. Vai buscar um tatu, o biscoito. E nada desse cachorro aparecer. E o cara veio aqui pra comprar o cachorro. E foi, foi, foi. Três dias, cara. Três dias, o cachorro, velho, sumido. Morreu. O cara disse, é, cachorro aí é história, né? Aí, quando viu, no final do terceiro dia, chegou o cachorro aí. Com o tatu, com três pernas. Aí, eu digo, ah, mas certo, comeu da fome, né? Pensei assim, com o bicho. Ah, bicho, velho, três dias no mato aí. Deu a fome, irmão. Pegou o tatu. Não, fui olhar no desenho. Eu tinha desenhado o tatu com três pernas. E ele deu, ah, é pra casar, ué. Ah, é só um cachorro inteligente. Aí, depois que eu fui, eu ia assim, mas, ah, desenhei com três pernas. Bah, e ele foi achar. E ele achou. Sabe lá onde é que foi achar? Viu? Foi longe, cara. Porque, imagina, ele achava de certa questão com quatro. Ele disse, não, isso não é. Não é. Apartava do bando, do bamanho, do bando, isso. Achou um com três. Cachorro, bom, quero. Bom, tá lá no outro vídeo, ó. Mostrei, mostrei o biscoito. Eu vou andar, senhor José. Eu vou pegar a estrada aí, vou mostrar pro pessoal. Mais uma vez fica agradecido. Eu que agradeço. O Rufino é muito bonito, né? Um conselho, uma palavra pras pessoas, se uma palavra de vida é boa. Vocês, gente, vivam bem. Aproveite a vida. Faça o que gostam, tá? Vocês têm que fazer o que gostam. Um conselho que eu dou pra vocês. E aproveite as coisas simples da vida. Porque daqui não vamos levar nada. Olha só. Daqui nós não vamos levar nada. Aproveite as coisas simples da vida, que isso vai te fazer bem. Faça o que você goste, faça que nem eu. Faça o que você goste, que você vai viver 10, 15 anos a mais de vida. Um abraço pro senhor. Prazer. Tudo é bom. Prazer é meu, viu? Já conheceu o JJ participando do canal aí. Muito bem. Um abraço, viu? Deus abençoe. Tudo é bom? É, tá bom. Eu vou andando. Eu já vou sair gravando aqui. Pode ir. Porque eu tenho compromisso lá. Fique à vontade. E aí o senhor me avisa ali que nós voltamos aí. Então tá bom. Beleza. Um abraço. Fique com Deus. Valeu. Ô, pessoal, vocês estão assistindo nós. O jirico que o homem queimou a perna foi esse aqui, né? É esse aí. Olha aqui, ó, gente. É esse aí. Olha ali, gente, ó. Ó a moto que virou com uma carretinha. Olha só, pessoal. Pessoal, nós vamos pegar o cheiroso aqui. E vamos aqui, ó. Aqui, ó. É o bairro do Tropeiro, gente. Aqui em Rio Rufino, Santa Catarina. Pessoal, nós vamos seguir aqui. Eu já liguei o GPS aqui. Então nós vamos conectando aqui. Vamos junto, pessoal. Você do canal, você vai assistindo nós aí. Acompanhando. Pessoal, fica no vídeo aí. É muito bonito. Essa região que nós vamos aí, gente. É uma região muito bacana, muito legal. Então eu recomendo pra você, pessoal, que você... Fica no vídeo com nós aí. Fica no vídeo aí. Faça companhia pro JJ. Só deixa eu conferir aqui se o GPS tá ligado. E aí, pessoal. Vamos conectar uma bateria aqui. E aí, pessoal. Nós vamos... Vamos junto. Vamos junto, eu e você, você e eu, e nós, e Deus, e tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a volta. Nós estamos a 21 quilômetros do endereço. Pense. Então é bem... Um pouquinho longe. Quer dizer, aí não é, né, gente? Não é. Pra nós aqui do JJ, as pessoas estão falando pra mim hoje aí. Gente, em... Estando no Rufino, vem aqui no Bar do Tropeiro. Vem aqui. Tenho certeza que vai ser muito bem recebido aqui pelo José. Pessoal, nós vamos andar um pouco nessa estrada aqui. Assim, ó. Vou registrar pra vocês o Rio Rufino. Porque é um lugar, assim, muito bonito. Sabe? Muito bonito mesmo. Parabéns pro José. Parabéns pra... Ele é um amigo da gente, sabe? Pessoa que a gente quer bem. Olha só, pessoal. Tem uma cancha direita aqui. Um cavaleiro aqui. Acho que o homem tá domando ali. Ó, pessoal. Então o GPS tá mandando a gente pegar direito. E nós vamos. Ó, 17 quilômetros. Agora ajustou o GPS aqui. O GPS, de certo, achou que nós não ia fazer a volta. Estamos a 17 quilômetros do destino. Gente, esse Rio Rufino... Um abraço pra esse povo do Rio Rufino que assiste nós. Que curte o JJ. Manda aí pra família de vocês que é de fora. Pra eles conhecerem um pouco mais o JJ. Que mostra que é a realidade do homem do sítio, do homem da roça, do homem do interior. Tá bom, pessoal? Então vamos junto aqui. Pessoal. É Rio Rufino, Santa Catarina. Do ladinho do Urubici. Ô, lugar bonito! Gente, Rio Rufino é um lugar muito lindo. É por isso que eu fiz questão de gravar. E sair gravando aqui do José. No bar do tropeiro. Opa, recanto do tropeiro. Vem ali, deu uns buracos ali. Vamos juntos, gente. Vamos juntos. Pessoal, nós estamos aqui num lugar de baixada. O Rio Rufino tem como características... Assim, alguns lugares dobrados, montanhosos e tal. Mas assim, gente. É bonito. Esse Rufino... Eu sou apaixonado nessa cidade aqui. A beleza que tem os interiores, tá? Os interiores. A cidade é uma cidade pequenina, como Capão Alto. Capão Alto tem 1.200 habitantes. Não sei. No Rufino deve ter um 2.000. É uma cidade maior, não for. Mas assim, a gente fica muito nas belezas do interior, sabe? Nas belezas do interior. Claro que assim, gente. Turismo... Turismo tem, tá? Turismo tem. Tem como você ficar aqui, você se acomodar. É do ladinho do Urubici. A Urubici, gente. Urubici tem muito... Urubici tem muito turismo, sabe? Urubici tem... A Urubici é cheia de... E você sabe que... O que que acontece, por exemplo... O que que acontece... Deixa eu ver aqui. A esquerda. Ah, tá mandando virar a esquerda. Por exemplo, o que que acontece com o meu... Deixa eu ver. Ah, entrou certinho aqui pra cima. Por exemplo, o que que é... O que que acontece com... O que que acontece com... O que que acontece com... O Gramado. Aqui no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas... Isso é meio que... Meio que tradição. Aí comente se você tem alguma... Alguma cidade do Brasil que... Que você viu isso. Tá, gente? O que que acontece? É... Isso o meu pai fez. E eu fiz isso, tá? Por exemplo, eu fui me... Eu fui passear... Eu fui passear em Gramado. Olha que loucura, gente. Fui passear em Gramado. Isso... Doze, quatorze anos atrás. E... Mas a gente ficava em Canela. Canela é muito perto de Gramado. Então, você dormia em Canela. Que é um lugar menos turística. Ou turismo assim mais barato. A hospedagem mais barata. A gente dormia em Canela. E aproveitava o dia em... Em Gramado. Não que a gente não aproveitou... Gramado. Em Canela. A gente aproveitou e a gente viu no fundo que tinha algumas coisas legais lá. Então, a minha mãe e meu pai, eles vieram e fizeram isso, sabe? E... E... Tipo assim... Que bom! Se Bom Retiro, que é do lado... Rolvino, que é do lado de Urubici... É... Criasse essa cultura. De ter, assim... Muitas pousadas. Muitas hospedarias. E aí, pessoal... Uma dessa... Eu repito às vezes as palavras... Porque às vezes eu tô cuidando do GPS pra não entrar errado. E aí, pessoal... O que que acontece? Uma dessa, gente... Nós... Hoje em dia... Olha a loucura que é a vida da gente. Olha a loucura que é. Então, acontece isso, né? Você... Tipo... Em alguns lugares do Brasil, você já viu isso. Ah, a cidade badalada turisticamente é aquela. E aí, pra economizar, você vai ficar na cidade do lado. Às vezes 10, 15 quilômetros ali. Que não custa nada. Mas você economiza muito dinheiro de você ficar... De você ficar... 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 Na cidade vizinha. Então, que tal o Bom Retiro fazer isso? Claro que aqui... O que que acontece, pessoal? Nos próximos anos, o turismo, ele vai consolidar a região. E às vezes, pro turismo se consolidar, 5, 10, 15, 20 anos... Por quê? Ah, o turismo que se tem hoje, Gramado e Canela, ali na Serra Gaúcha, É um trabalho múltiplo, de muitas pessoas, por muitos anos, gente. Tá? Não é um trabalho... Não é um trabalho, assim, pra... Um trabalho do dia pra noite. Ah, dois anos com trabalho de turismo. Pro turismo ser o que é. Não, gente. O trabalho, ele vai... Ele vai muito... Ele vai muito tempo, sabe? Pro trabalho se consolidar. Pessoal, acho que vocês estão vendo essa montanha lá no fundo. É lá que nós vamos. O Patrick. Tá? Tá agendado o nosso almoço lá, graças a Deus. Porque às vezes o JJ aí... Hoje sobrou almoço. Hoje o José é bem assim. Ah, já. Esse almoço é aqui e tal. Já com o almoço tratado lá na frente, né? Mas já aconteceu do JJ. Não tem onde almoçar, gente. Comer banana e pêssego. E água. Entendeu? Então, acontece. Nós na estrada aí, gente. Então, eu fico muito feliz e muito agradecido a vocês do canal aí. Acompanhando essa jornada. Porque, gente... Nem tudo são flores na vida. É engraçado isso. Isso é uma palavra... Uma palavra que eu escutei muito. Muito na minha vida. Na minha infância. Na minha adolescência. E as pessoas... Ah, nem tudo são flores. Realmente nem tudo. Nada é flores. Nada, é só flores. Tem a parte boa das coisas. Tem as realizações que acontecem. Mas eu digo pra vocês... Sem sombra de dúvidas, pessoal. Sem sombra de dúvidas que... Sem sombra de dúvidas que... Assim, sem nenhuma dúvida de que nós, hoje, gente, estamos vivendo uma época de transformação. Que aconteceu coisas já, assim, muito incrível, né? Desde que... No decorrer das nossas vidas. Por exemplo, aquele momento que a gente viveu em 2021, que afetou o mundo todo. Foi o momento, gente. Foi o momento, assim, que... Parar pra pensar. As pessoas pararem pra pensar mesmo. Né, gente? Então, é isso. Então, a vida muda, mas nós precisamos... O GPS tá mandando... O GPS tá mandando... Vamos ver. Vamos ver se eu saio da estrada ou não. Não. Tá certinho. O GPS tá mandando daqui a pouco. A gente vai virar na próxima direita. Então, gente. A vida da gente... É... O meu avô, falecido Zé Capilho... Ele gostava de filosofar, sabe? E a gente entrava muito na... Na filosofia dele, sabe? E é muito engraçado que hoje... Eu me pego eu filosofando com vocês. Falando. Falando de vida. Falando de... Falando de tudo. É a posição. Então, é com grande alegria. É uma grande satisfação que estamos... Estamos aqui hoje. Na estrada com vocês. Passando um pouco dos nossos pensamentos. Você aí viajando. Você que é Brasil e mundo afora. Você viajando. Junto com a minha voz. Viajando pela estrada. Sabe? Quanto que é gostoso viajar na estrada. Sabe? Eu sou, assim, um apaixonado, gente. E... E esse canal teve pessoas que falou pra mim... Ah, Jais. Eu não sei como é que você gosta tanto de dirigir. Como é que você gosta tanto de andar na estrada. E... Tem muita gente que gosta de andar na estrada. Mas, realmente, pra andar na estrada de chão... A gente tem que ser muito habilidoso. Muito habilidoso. Será que eu entrei? Não. Tá certo. O GPS deu uma bugadinha aqui. E eu já... Já me liguei. Já me liguei. Pessoal, já me liguei. Estamos a... Já estamos a 11 quilômetros do destino. Pensa que... Que legal, gente. Que legal. Daqui... Aqui fala 20... 23 minutos. Mas eu acho que não vai. 10 quilômetros. A gente gasta mais uns 12, 15 minutos. 600 metros. E é mais linda. Olha só, gente. GPS é uma coisa maravilhosa. Eu até... Olha a cigarra, gente. Cantando aí fora. Assim, eu até não sei... Se eu conhecesse a pessoa que inventou o GPS... Eu não teria palavras, assim, pra agradecer. Porque o GPS... A gente liga num ponto... E o GPS liga no outro. Né? E ele vai te dizendo aqui, direita e esquerda... Que é incrível, gente. Às vezes... Ah, não tem internet. Não tendo internet. Mas... Ele liga um ponto no outro. É uma loucura. O que o GPS faz. Tipo... Ele pegar e me largar... Tipo, dá um exemplo. Jaquirana no Rio Grande do Sul. Igual eu... Por exemplo, fui já algumas vezes. E aí o GPS te larga... 3 horas e 33 minutos da tua casa. X quilômetros e tal. A tantos metros. Vira a direita, vira a esquerda. A tantos quilômetros. Gente, é um... Assim, é uma tecnologia realmente estupenda. É uma tecnologia formidável. Se a gente for parar pra ver. Né, pessoal? Porque... Porque é assim, né? Vamos recentralizar aqui. E aí nós vamos virar na próxima esquerda. É o que tá mandando aqui. Vire a esquerda. Então é isso. Traga o GPS. Ele te... Ele tem alguma coisinha. Mas, gente, é uma invenção humana. E pode ter falhas. Né? Então não tem como. Não tem como não falhar. Né, gente? Então o GPS, ele tem... Ele tem os seus... Os seus desafios, né? Ele tá mandando ele à esquerda aqui. Vambora. Vou pegar a esquerda aqui. Eu... Eu não sei aonde que... Eu não sei aonde que nós... Não sei o nome da localidade. Nem aonde que nós vamos. Nem aonde que nós estamos. Mas é isso, pessoal. E aí nós vamos aqui nesse interiorzão. Nesse dia lindo, maravilhoso. Essa semana, gente, eu tive um... Eu tive um pequeno... É... Eu tive um pequeno problema de... Um pequeno problema de garganta. Assim... Gente... Não foi... Não foi brincadeira. A minha tacou. Fui medicado e tal. Assim... Eu não sei... Se foi uma alergia. É que também... Ó, gente. Esse aqui é o Rio Canoas. Olha só o tamanho que ele é. Esse Rio Canoas é um rio que... Aqui ele já é grande. Olha só, gente. Estamos passando o Rio Canoas. Ele nasce em Urubici. E aqui ele já... Ele nasce lá no Campo dos Pares. Segundo informação. E aí... Aí a gente vê ele lá pra baixo. Tinha Vinta Garibaldi. Celso Rubs lá. Abdon. E aí, gente. Ele é muito grande lá. Olha, gente. Que lindo isso aqui. Parece que a gente tá fora do Brasil. Por isso que eu faço questão, gente. De compartilhar com vocês. O Na Estrada. Por causa disso. Sabe? Por causa disso. Por causa dessa particularidade interior. Vem vindo um trator aqui. Mostrando só a rodinha dele. Aqui, pessoal. Olha só. Tem uma igreja do interior. Eu não sei o nome. Nossa, essa igreja. Você que tá assistindo nós aí. Por favor. Você sabe o nome dessa igreja? Comente aqui. Tem igreja. Tem escola. E tem uma das básicas de saúde aqui. No interior. Então, você veja bem que hoje, gente. Hoje, a gente já tem uma coisa que é muito bacana. Se você parar pra analisar, pessoal. Que é... Toda qualidade de vida que tem interior. Uma unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde quer dizer que tem médico ali toda semana. Sei lá, se é ano, quinzenal. Se é dentista e tal. Então, as pessoas... Hoje tem muito mais acesso... A... Saúde, educação e tal, e tal, e tal. Então, é isso, gente. Hoje, o sítio tem mais qualidade de vida. Tem muito mais qualidade de vida. Você viveu na roça hoje. Ô, galo. Não quero andar pela galo. Então... E aí, como você viu aqui no meio do interiorzão, gente. Uma... Uma igreja. Porque a fé é importante. Uma escola. Uma unidade básica de saúde. Meu Deus, gente. Tá? Isso... Isso... É... Muitos municípios que tem isso, entendeu? Claro. Um que o outro não tem. Tem uma deficiência numa estrada aqui. Tem uma deficiência... Todo lugar, se for ver, tem a sua deficiência, tá? Mas eu digo que, de forma geral, as coisas evoluíram. Por exemplo, num canto desse aqui que nós estamos. Porque eu não sei a localidade. Você vai parar pra analisar que, antigamente, pessoal. Antigamente, não tinha como... Você ficava doente aqui. Aí você ia pro Rufino. Provavelmente o Rufino tinha hospital. Lares. Estrada de chão. Não sei o quê. Meu Deus, gente. Então, a vida... A vida... Nós temos que reconhecer que a vida melhorou. Tá? Que a vida tá melhor. Que tá... Que tudo melhorou. Sabe? Que tudo melhorou. Aqui, gente, é uma comunidade, tá? Aqui é uma comunidade. E... Eu esqueci o nome dessa comunidade aqui, gente. Esqueci, mas... Quer dizer, eu esqueci não. Eu não sei. Eu passei por aqui uma vez e me falaram, né? Ó. Tem a... Tem a... Peraí. Opa. Olha só, pessoal. Conversando com vocês... Eu errei a entrada, tá? Eu errei a entrada. Então, nós vamos fazer uma volta aqui. Certo? Era pra nós... Ó. Aqui é um bar, gente. Então, era pra nós vir filmando até aqui pra vocês hoje. E aí, nós vamos fazer a volta, pessoal. E a gente... A gente errou a entrada. A gente... A gente se perdeu ali atrás. Eu acho que... A gente... Eu acho que a gente se perdeu... A gente se perdeu numa ali. Eu aqui conversando com vocês. E aqui, ó. Mostrando uma comunidade aqui. Bem no meio do interior. Então, por conta, provavelmente, dessa comunidade, que ali naquela igreja tem, às vezes, unidade básica de saúde. Porque, às vezes, não teria unidade básica de saúde num local daquele ali, se não fosse uma comunidade como essa aqui. Até o pessoal... O pessoal me falou, sabe? O pessoal comentou comigo o nome dessa comunidade porque eu passei por aqui uma vez. Mas agora eu não vou lembrar. Tá? Não vou lembrar o nome dessa comunidade aqui. E é uma comunidade muito especial, por um fim, sabe? Assim, eu tô vendo aqui uma... Casas bem organizadas. Casas limpas, entendeu? Esse povo aqui tá de parabéns. Esse povo aqui tá de parabéns por tudo que eles fazem. Olha só, pessoal. Vamos ver onde é que a gente se perdeu na entrada. O que que acontece? Eu fico conversando com vocês. E andando. E andando. E aí, daqui a pouco, dá nisso, né? Será que foi perto do rio que eu me perdi? Nós vamos ver já. Nós estamos falando aqui 800 metros à direita. Pode ser que seja perto do rio ali que a gente se equivocou numa entrada. Tive bastante moradores aqui. Quando eu dei nessa comunidade, eu vi porque da outra vez que eu fui no Patrick. O que que acontece? Eu me... Assim... Eu digo, nossa, cara... Eu... Eu lembro que eu passei na igreja. Mas aqui nessa comunidade eu não tenho lembrança, entendeu? Então quer dizer que eu errei lá no meu motoqueiro, gente. Meu motoqueiro. A 400 metros a gente vai pegar a direita e vamos embora. E aí a gente vai estar a 8 quilômetros do destino. 8 quilômetros do destino, gente. Show de bola. Hoje as pessoas falam 22 quilômetros de trá de chão. Eu já acho... Pô... Ai, ai, gente. Muito bom. Pessoal, deve ter uma entrada por aqui. Ah, é aqui mesmo. Aqui que eu... Aqui que eu me empolguei, ó. A gente... Então... É bom. É bem na unidade básica de saúde, praticamente. É? Vem na frente. Entra bem do lado. E aí, pessoal, isso acontece. Acontece nas melhores famílias. Então, gente. E aí, se não fosse o GPS, eu ia ter que parar. Eu, assim, ver lugares que eu andei, assim... Um dia eu contei, eu parei em 6 lugares. Eu falei com 6 pessoas diferentes pra chegar em tal lugar. Eu falei assim... Ah, Flam. Como é que faz pra ir lá? Ah, vai. Você pega a esquerda ali. Aí chega na frente e você... Ah, dá uma... Dá uma errada aqui de 2 quilômetros. Aí vai. Volta. E tal. Gente. É, não é fácil. Só que... Precisa ter muita força. Precisa ter muita energia. Precisa ter muita fé. Muita disposição pra fazer o que o JJ faz. Sabe? Fazer o que o JJ faz. Porque eu vi gente achando fácil fazer o canal. Caiu na estrada e não foi bem assim. Tá? Vi gente. E, gente... Aí, você veja bem. Eu fui pra estrada com o JJ. Gente, uma trajetória de... Uma trajetória de... Deixa eu ver. É... 2018. Ah, uma trajetória, gente. De 20 anos fora de casa. Né? De 20 anos andando no mundo. Foi em 98 que eu saí do sítio. Eu saí do sítio. Eu saí da roça. E fui pro colégio agrícola. Então, gente... 21 plantação de tomate. Que isso que... Show, gente. Tô precisando fazer um vídeo de uma plantação de tomate. É, menino. O vinho era muito hortaliça antigamente. Muito vime. E hoje... Hoje não é mais... Hoje não é mais tudo isso, né, gente? Então, pessoal. Como eu falei com vocês. Eu sou muito agradecido a Deus, as pessoas. Porque, graças a Deus, depois de 6 anos de jornada, a gente... Até conhecido, é, nos interiores. Aqui no Patrick foi... Foi assim que eu cheguei no pai dele aqui. Que eu lembro que eu errei a estrada. Eu cheguei ali. Ele... Oh, JJ! E aí a esposa chamou. Chamaram... Ele chamou a esposa. E tal. Gente, foi lindo. Foi lindo porque... Realmente, gente. A estrada... A estrada é só por Deus. A estrada é só por Deus pra gente ir... Então, né? Pessoas achando... Ah, fazer um canal, não sei qual que é o que faz. Não faz. Não faz porque... Se fosse fácil, qualquer um faria. Né, gente? Então, é isso aí. Então... Feliz da vida porque... Porque, graças a Deus... Deus proporcionou da gente encontrando as pessoas certas. Pra realização desse projeto Porque se não fosse Se não fosse a gente conseguir Encontrar as pessoas certas Gente O JJ não estaria Do tamanho que está Então é isso aí gente, vamos junto Então é Um abraço pro José Que é o nosso amigo Que nos recebeu lá com tanto carinho Tanta devoção Mas veja quanta casa tem no interior Quanta casa tem E a gente vai especificamente naquela Que a pessoa chama a nós Entendeu A gente entende hoje Que não Não dá da gente estar batendo Na porta das pessoas Pra gravar Claro que eu bato as vezes Mas na maioria das vezes 90% Tá certinho É só chegar e visitar Então são São frutos Que a gente planta ao decorrer da vida São frutos que a gente plantou ao decorrer da vida Que hoje a gente vem colhendo Vem colhendo todas as coisas boas Quanta gente boa A gente ajudou Quantas pessoas a gente faz feliz com o JJ Não quero que era voando aqui Ou não quero que era O pessoal Então vamos junto aí Demais aqui Pessoal Segundo o GPS Vamos ver o que ele tá O que ele tá dizendo pra nós aqui 4.9 km A gente chega Então 4.9 km Tá perto Tá pertinho aí Mais alguns minutos A gente chega Pessoal Eu vou encerrando por aqui Vou encerrando por aqui Agradeço ao José Por receber nós Agradeço vocês aí Que estão assistindo até agora Esse vídeo Que Deus abençoe Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link pra vocês De outro vídeo nosso No sentido da roça É só clicar e assistir Obrigado pela audiência E até a próxima Muito obrigado por tanto Tá Valeu